Gente, qual é o nome daquele youtuber que faz aquele bordão que é assim, carocas, véi, carocas, véi, qual é o nome daquele youtuber? É tipo, eu acho que é Paulo Adofu, não, é, qual é o nome daquele? Talvez seja o Vagazóide, não, eu acho que é o, é o Cossiello, gente, não é, não, é o Whindersson Nunes, não, é, é o hashtag, então, há, tipo aí, youtube.com.br E aí, sejam bem-vindos a mais uma canção, tá ligado, já não esquece de deixar uma voadora no like, tá ligado, já clica na inscrição aí também, e clica no sininho, e clica no meio do orifício do branco negro do seu coração, e se, bota, bota o comentário aí também, gente, bota o comentário aí, bota o comentário aí, bota o comentário aí, bota o comentário aí, 4h20, é nóis, vamos começar a canção aqui do SMR de Vitor Hatt, vai bem assim, ó. Olá, gente, a música é bem assim. Rá, gente, tá grita a rádio no meio do... Rá, gente, tá grita a rádio no meio do... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.